Olá amigos do canal, José Santos de Palmas Tocantins, pessoal, eu estava aqui numa manutenção de jardim, já finalizei, eu nem gravei aqui, na verdade, o trabalho, porque eu quero trazer uma alerta para você aí, que tem o seu jardim, que está passando por esse período chuvoso, aqui a gente está no período chuvoso, só que mesmo quando chove, acaba que aparece sol, então eu quero trazer uma alerta para você, respeito o mosquito Aedes aegypti, que é o famoso mosquito que transmite a dengue, então a gente fez a manutenção aqui, eu vou estar te mostrando aí que a gente encontrou larva, no jardim mesmo, não é em vasos, não, então para que você fique atento aí, vou estar trazendo umas dicas para você, beleza? nosso canal tem o patrocínio da Ferpan, acessa a data da ferpan.com.br e entra na aula de virtual para você comprar EPIs, ferramentas, máquinas, parafusos, tudo para o seu jardim, para a sua casa, está lá na Ferpan, beleza? também nos siga na rede social, Instagram, Facebook, José Santos, tá bom? não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá? vou te mostrar como é que foi o trabalho que eu desenvolvi aqui e vou estar te mostrando o apalho que eu encontrei nessa lava, agora não, já está tudo limpinho, tudo bacaninha, não vai ter mais perigo, beleza? vou te mostrar lá como é que, aonde é que eu encontrei, tá? bom pessoal, estava limpando lá o jardim, observa aí quantas larvas, né? que tinham aí nessa palha aí da palmeira, tá? então acumula água, tem que ter muito cuidado aí, observar, tira, joga fora ou joga uma água sanitária, tá bom? elas estavam ali, ó, grudadas na palmeira, caem no chão, quando chove acumula água, tem que ter bastante cuidado aí, fazer limpinho pessoal, estamos aqui fazendo a manutenção na casa do cliente, eu ia falar desse cuidado que a gente tem, você jardineiro com a questão da dengue se você observar aqui, ó, tem uma palha de corpo de palmeira, tá cheia de lava de mosquito da dengue, ó você vai ver no vídeo aqui, está tudo cheio, o que é que tem que fazer? derramar e limpar, tá? às vezes passa dias com essas palhas aqui, período chuvoso agora, é muito propício a criar um mosquito do Segipte, no caso do mosquito palha, que transmite o calazar, então tem que ter bastante cuidado aí, tá? a JMJ está sempre ligada aí nessa questão, tá? deixa a dica pra você, olha seu jardim, seu quintal, não deixe água parada, tá? vamos evitar aí, é, esse mosquito da dengue, pra que ele não venha se cloriferar, vamos, não basta nele, beleza? fica a dica pra vocês aí, valeu! então, você vai ver que a gente juntou tudo, né, pôs no saco, com segurança, pra levar pro contêiner, no lixeiro, tá? o jardim é esse aqui, ó, a gente fez limpeza nas palmeiras, estavam todas bem, bem grandes, você observa na foto aí do ladinho, ó, como estava, o grama também estava muito alto, é tanto que deu uma quantidade grande de resíduos aqui, lixo, né? algo bem importante que você tem que ter cuidado, são esses lados que ficam às vezes no seu jardim, observa se eles são bem drenados, tá? porque às vezes pode ser que acumula água em mais dois, três dias, e o mosquito da dengue venha, né, fazer aí a sua casinha, né? então, a gente fez a limpeza aqui, justamente pra, né, deixar a casa bem harmônica e também evitar aí essa questão do mosquito, tá? aqui, ó, tem uma dessa vasilha aqui, o certo é você não deixar a água assim, parada, sempre tire os vasos, se tiver, aquele suportezinho que acumula, põe areia, tira a água, tá bom? aqui a gente também fez a poda nessa, essa padeira aqui essa parte do fundo também dá uma limpeza se você tem piscina, observa sempre limpo, pra que não venha passar muito por dia sem limpeza, pra evitar as larvas do mosquito e aqui nessa parte do fundo, também a gente limpou observa que tem alguns litros, mas estão todos tampados ó observa aqui, ó tem um aqui, só que olha só, tá furado, tá? então, não tem nenhum problema dele ficar aqui, tá? mas se tiver aberto, tem que tampar cobrir pra não dar um mosquito as coisas aqui tudo bem acomodadas como na água e justamente aqui, ó o local onde eu encontrei elas essas partes que a gente tira aqui da palmeira que são essas coisas da palha acaba que elas caem e fica de reservatório pra água, tá? observa que um lugar que é meio fechado, meio um, do local propício pra eles se proliferar então você tem que fazer aí uma boa limpeza, um bom cuidado aí pra evitar esses casos aí, tá? você é peça fundamental no seu jardim pra que não vá acontecer isso, beleza? ficou tudo limpinho, tudo bonitinho né? então com certeza agora não vai ter pedido bom pessoal, finaliza esse vídeo aqui deixando essa alerta pra você, tá? é... sempre observa aí os seus vasos, né? que você tem aí na sua área interna ou externa se caso estiver acumulando água no pratinho coloca uma areia ali tire essa água, tá? faça dreno pra que essa água não acumule, beleza? observa também essas partes aqui das palmeiras que às vezes cai quando seca a gente não pode estar tirando as folhas a gente corta e fica ali aquela parte, né? acaba que ela cai fica de boca pra cima e aí vem acumular água, tá? assim como foi encontrada essa lava então preste bastante atenção, né? principalmente agora nesse período aí de pandemia as pessoas não saem de casa nem um pouquinho de atenção aí na sua casa cuida do seu jardim observa como estão as plantas, tá bom? e com isso nós iremos estar ajudando aí o pessoal da saúde, né? porque você sabe que os leitos estão todos ocupados então se nós tivermos o cuidado de estar olhando observando pra que esses vasos não acumulem água e pessoas caso peguem o vírus da dengue não vai sobrecarregar lá o leito do hospital então é peça fundamental minha e sua cuidar pra que pessoas não venham pros hospitais com dengue com chibugunha porque já estão lotados os leitos então se a gente tiver esse cuidado em casa e não deixar água parada você vai estar contribuindo aí com o pessoal da saúde, tá? Deus abençoa que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando a sua vida e que você venha ter esse cuidado aí com você e com sua vizinhança Deus abençoa não mostramos o vídeo aqui do trabalho realizado mas deixamos aqui essa alerta pra você cuidado com o mosquito também com o mosquito aí que transmite várias outras doenças Deus abençoa até o próximo vídeo bom pessoal e pra eu não ficar de mentiroso olha o que eu encontrei aqui deixa eu ver se vai focar tava querendo nem picar é um molissoquinho aqui vou te mostrar aqui lá direitinho bom pessoal observa aqui deixa eu ver se vai focar esse danadinho aqui o mosquito que transmite a dengue eu tava aqui e ele veio pra querer me picar e eu dele um tapa e vou eliminar ele tinha muita lava dele lá tá pra não dizer que eu tava mentindo tá aqui a prova tá cuidado com o mosquito tá dengue nossa menino hoje o trabalhinho foi aqui ó nessa grama que tava bruta e foi de palmeira virado o trem é um montão que deu tem que botar aquela trepadeira lá dentro e limpar um jardimzinho lá pro fundo cheguei umas 11 horas já tô terminando aqui o trem que hoje tava bruto limpar essas palmeiras tudo eu não conto i i i i i i